Doutros deputados, que faça o registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Agradeço aqui a presença dos novos parlamentares e colegas, deputado Gleicon Franco, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Santana. A presidência, não sei os parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Oficial do Legislativo, nas seguintes datas. Da senhora Natália Milagre Hassan, chefe de gabinete e exercício da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 379, de 2017, do senhor Nedens Ulisses Freire Vieira, procurador-geral de Justiça de Juntos e Institucional, prestando informações relativas ao requerimento 620, de 2019, do senhor Ricardo Alexandre Nogueira de Miranda, subsecretário de Articulação e Institucional da Secretaria de Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 1281, de 2019, da senhora Mila Leite Correia da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, prestando informações relativas aos requerimentos números 1742, de 2019. A presidência acusa o recebimento da seguinte proposição, da qual foi designado como relator projeto de lei número 787, de 2019, no primeiro turno, com o relator deputado Gustavo Santana, projetos de lei número 4752, de 2017, em primeiro turno, deputado Gustavo Santana, projeto número 641, de 2019, em turno único, deputado Oswaldo Lopes, e projeto de lei número 891, de 2019, avoco para mim a relatoria. A presidência passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Jean Freire, solicitando que seja realizado, de acordo com os termos regimentais, reunião conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater as consequências das queimadas da Amazônia no semiárido mineiro. Em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovados. Solicitação do deputado Amarília Campos que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais as notas taquigráficas da audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da LMG, que ocorreu no dia 9 de setembro de 2019, no município de Sarzedo, para debater o processo de licenciamento da empresa Ecovital. Solicitação em votação, os deputados concordam, mas estão, aprovados. Solicitação do deputado Amarília Campos, requerimento que seja encaminhada a semalha as notas taquigráficas da audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da LMG, que ocorreu no dia 9 de setembro de 2019, no município de Sarzedo, para debater o processo de licenciamento da empresa Ecovital. O que é para enviar? O que é para pedir para a suspensão do processo? Passo a palavra, passo a presidência ao deputado Gustavo Santana para fazer a leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Noraldino, presidente, para apresentar requerimentos de sua autoria. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada a 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Campo Belo, pedido de providência para que seja instaurado inquérito policial com a finalidade de apurar a morte de dezenas de cães no município de Aguanil. Conforme informações, mais de 20 cães de rua foram encontrados mortos até a presente data. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneço como se encontram, aprovado o requerimento. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, que seja encaminhada a Delegacia de Polícia Civil de IBA a pedido de providência para que seja instaurado inquérito policial para aprovar supostos à ocorrência de maus tratos na cidade, conforme informações adicionadas no requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Obrigado, deputado. Por fim, que seja encaminhada a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Visconde, Rio Branco, a pedido de providência para ser instaurado inquérito a fim de apurar a ocorrência de maus tratos contra animais ocorridos no município de 20 de agosto, no dia 20 de agosto de 2019. Esse crime de maus tratos foi veiculado nas redes sociais. Portanto, a gente está fazendo aqui uma denúncia de incitação ao crime, além do crime de maus tratos. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo agora a presidência ao deputado Noraldino Júnior. Isso aqui eu faço em terça-feira. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana, deputado Guilherme e deputado Gai Confranco. Eu indago aí aos deputados se tem alguma matéria a ser mencionada nesse momento. Com a palavra o deputado Gustavo Santana. Só para deixar registrado aqui na nossa reunião de comissão, presidente, parabenizar a V. Exª pela audiência pública realizada onde participei, com vários colegas nossos parlamentares de outros estados, numa causa tão bonita, onde é o Nali presente. Eu tenho certeza que esse movimento de Minas, começado aí pela V. Exª, vai fazer com que os animais sejam muito mais bem cuidados, não só Minas Gerais, mas o Brasil. Então, fica de parabéns. Eu gostaria de deixar registrado aqui. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana, que participou e tem nos dado muito apoio. Eu só queria informar aos novos deputados que está marcada para a próxima semana uma audiência pública de extrema relevância para o estado de Minas Gerais, que é para debater as queimadas ocorridas no estado de Minas Gerais e os trabalhos de prevenção que estão sendo realizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Convidados para essa audiência pública, para esse debate, o secretário de Estado, o Corro de Bombeiro, o IEF, a Defesa Civil, um tema trabalhado por essa comissão e capitaneado pelo presidente da Assembleia Legislativa, do deputado Agostinho Patrus, da qual nós convidamos para que ele esteja presente e passe a fazer parte desse debate, um tema que tem muita relevância para essa comissão e também para o nosso presidente. É preciso que nós tenhamos amplo conhecimento da infraestrutura disponibilizada para as nossas equipes, para o Corro de Bombeiro, para a Defesa Civil, verificar as demandas necessárias para que o estado de Minas Gerais não sofra mais em relação às queimadas. Então, é um debate muito importante com a participação do governo. E aí eu deixo aqui todos os deputados, todos os parlamentares, convidados para essa importante audiência pública. Nós estaremos convidando também as secretarias municipais de meio ambiente das cidades mais afetadas pelas queimadas para que eles possam aqui expor as suas dificuldades, para que juntos possamos encontrar soluções para a proteção do nosso meio ambiente, principalmente nessas cidades, também na região metropolitana. Agradeço ao presidente dessa casa, o deputado Agostinho Patrus, que tem sido um grande apoiador dessa comissão. E esse tema é muito relacionado ao mandato do presidente. Então, esse trabalho não é só da comissão, mas também do presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, convocando uma reunião extraordinária para a terça-feira, na próxima terça-feira, às 15 horas, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos.